Olá pessoal mais um dia aqui do do eu respondendo as dúvidas de vocês né lembrando que a dúvida que eu vou responder hoje é do Max ele deixou nos comentários deixa nos comentários nos vídeos pessoal que eu vou estar vou estar trazendo essas dúvidas lembrando que na playlist tem uma playlist aqui com todas as questões que eu já respondi está na dúvida tá bom pessoal aqui é o André Correia o responsável pelo pelo seu treinamento e tirar sua dúvida estará na revenda independente combinado tá na descrição em só pesquisar também no Google no YouTube aí André Correia que eu vou aparecer para todos usados aí combinado bora bora para a questão do meu amigo Max boa tarde estou montando uma revenda de gás estou montando então já iniciou a obra lá em já contratei um engenheiro está afirmando que já contratou um engenheiro está fechando na documentação está mexendo né está mexendo na documentação mas está difícil entrar em contato para arrumar gás e ainda não sei qual a porcentagem de lucro certo então bora bora responder meu amigo Max você tá vendo aí que ele já ele ele começou errado por isso que eu falo para você que é vale a pena você fazer um um tem uma assessoria você vai pagar aí dezenove reais né 12 19 muito barato para você conta que você vai pagar nada para o engenheiro a média do dinheiro a consultoria do engenheiro é 300 300 pontos reais se ele for fazer o projeto outra passa de mil já for contratar o projeto meu amigo Max a gente não começa dessa forma você começou errado você tá vendo aí você mesmo deixou cara aí você contratou o engenheiro para mexer é ele você tá mexendo com a documentação mas você não sabe por onde começar qual onde arrumar o gás não tá conseguindo sabe a mais de lucro porque não é dessa forma que a gente começa é isso que eu ensino para vocês e orienta vocês pessoal primeira coisa primeira coisa eu não começo com engenheiro eu não começo dessa forma primeira coisa eu tenho que saber eu tenho que saber o custo mês e custo anual primeira coisa que eu tenho que saber o custo mês e custo anuais para saber se eu tenho condições de manter isso aí por um ano por seis meses porque nenhum negócio você vai abrir as portas hoje e amanhã você já vai sair vendendo você tem que ter caixa então você ao você saber o seu custo mês e custo anual custo anual você já vai saber se você consegue se manter para entrar nesse negócio aí você vai saber nesse primeiro levantamento você vai saber o custo que é para fazer uma revenda isso eu não estou colocando em consideração o lote que o lote não é barato quanto que é um lote na sua cidade onde você quer abrir seu gás você já tem um lote você vai abrir o lote no terreno dos outros é então qual que é o problema em abrir um gás no terreno dos outros tá vendo tanto de coisas que você tem que analisar antes de você dar procedimento pronto andré eu já sei o custo que é mês meu custo anual eu já tenho meu terreno e eu já sei também que o meu terreno tá numa posição bem localizada eu posso abrir o gás no meu terreno que não são todos os terrenos que é aceitável que vai ser aprovado que vai ser aprovado abrir minha revenda não é todos os terrenos que é apto a isso então já vi que meu terreno é apto eu sei o custo mês e sei o custo de eu fazer a revenda pronto opa andré agora eu posso iniciar a contratar um dinheiro não agora você vai lá na prefeitura saber se seu terreno ela vai liberar um avalá pelo visual que eu já te ensinei você já sabe que ele é apto a prefeitura dificilmente vai recusar o seu avalá que você precisa do avalá da prefeitura então ela liberou seu avalá ela só vai liberar o avalá para aqueles que são documentado por exemplo se você não tem escritura do seu terreno ela vai liberar o avalá eu não sei se ela liberar o avalá você vai conseguir dar procedimento você precisa do avalá para poder dar entrada na ANP então você precisa saber de tudo isso a meu documento é escriturado eu tenho a prefeitura Ibero Alvará e agora André agora você vai atrás do atacadista para você levantar a margem de lucro para saber se vai curtir aqueles cursos que eu te falei os cursos mensais e anuais se a margem de lucro te interessou e você consegue se tem eu te dou você tem uma base de quanto tempo você vai ter as estratégias que você vai agir para poder você o tempo ah anda em seis meses eu já consigo já me respirar ter tantos clientes 200 clientes vendas mês 250 vendas mês com essa margem de lucro eu consigo então manter todos esses custos tanto todos esses cálculos essas métricas na mão aí sim você vai executar a atividade aí você vai contratar um engenheiro engenheiro vai fazer o projeto em cima das normas na ANP vai implantar essa revenda classe 3 ou 2 no seu lote você vai pegar toda essa documentação encaminhar para o bombeiro bombeiro vai fazer a vistoria aprovar te dar a documentação você vai reunir tudo isso e mandar para a ANP todo esse processo você vai gastar a média aí dentro da construção de 6 a 1 ano foi o tempo que eu levei dos meus outros colegas pode ser que hoje seja menos mas é um ano um ano você gastando do seu bolso desde a construção até a burocracia toda de todas as documentação tudo um ano de seis meses a um ano não consegue menos de seis meses a um ano então você tá você tem que tá ciente que você vai ter que arcar todos esses gastos sem ganhar nada você vai tá vendo quando você tiver construído você tá ganhando alguma coisa não é só tá gastando quando você tá pagando taxa do bombeiro alvará a entrada ANP contador todas essas coisas você tá ganhando não então é por isso que você tem que fazer todo esse levantamento antes de contratar um antes de contratar um engenheiro você já tá contatando o engenheiro você já sabe que tá tem fogo para pagar todas essas contas comprar a moto você vai começar a trabalhar sem moto não é então você vai comprar moto com recurso que você já tem para fazer entrega você precisar quantas motos você tem que ter no seu comércio tá no treinamento você tem que saber quantas motos você tem que ter quantos vasilhamos você já que pode começar qual vai aí já 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 encontrou o fornecedor se você não começar a conseguir contratar um fornecedor você vai dar início numa planta do negócio se você não vai ter vai estar com o projeto pronto e não vai estar aqui fornecer para você então você tem que encontrar o fornecedor anda não eu não consegui não vou trabalhar com o atacar disso não vou trabalhar direto com a distribuidora minha amiga distribuidora não impressa botijão sem garantia você tem que ter um ótimo no seu nome documentado no seu nome em cartório que você tem que dar seu terreno onde você vai trabalhar como garantia como aporte você sabia disso você tem esse terreno a vontade de você procurar o atacar disso que ele o atacar disso trabalho que é mais flexível é dessa forma que você com você começa e eu te dou todo esse suporte tá bom então max você começou errado se você fez tudo que você escreveu tá errado e eu te dei aqui o eu te falei qual que é os procedimentos depois que você fazer essa análise aí você já já deve ter gastado se você contratou né sei lá 600 400 mil reais de forma desnecessária e aqui eu tô aqui para te deixar não deixar você fazer cometer esses erro tá bom pessoal é mais